Esse é o treinamento de formação do grupo Giro de Lagoa da Prata. Nesse momento os policiais que vieram para dar esse curso estão fazendo uma demonstração para que os policiais de Lagoa da Prata vejam como será esse treinamento de hoje realizado aqui no aeroporto da usina Luciana. A participação de vários policiais militares, são dois policiais de Lagoa da Prata que irão participar desse curso.